Ah, se eu pudesse, eu compraria a Maria. Oh, Maria, se eu fosse um homem rico, eu tinha comprado você. Você era leilão, meu dinheiro é pouco, eu tenho muito, é amor. Por setecentos dólares por mês, ele te comprou. Até mesmo ele doente, você se entregou. O dinheiro foi mais forte que o amor. Oh, Maria, você era Dalila. E eu fui sanção, ele teve que ficar cego para ver a ilusão. Só que eu não fiquei cego, mas não percebia que o dinheiro era sua paixão. Também fui Moisés, quando via miragem. No deserto do Saara, eu te via, mas você não era nada. O dinheiro é mais forte que o amor. O dinheiro é mais forte que o amor. Abaixo de Deus. Abaixo de Deus. Abaixo de Deus. Abaixo de Deus.